Mídia Gols A simulação da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid A simulação da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid E eu vou jogar com o Atlético de Madrid Vou atacar de azarão nesta final Será que eu consigo vencer o todo poderoso Real Madrid Que vai em busca da 11ª Taça da Liga dos Campeões? Bem, acompanha aí porque eu vou narrar também Ao lado, como sempre, do mito O comentarista oficial do Mídia Gols, Alejo Olá Wagner e amigos, vai ser um jogão inesquecível Apeno árbitro, a bola está rolando para você aqui no Mídia Gols Decisão da Liga dos Campeões da Europa Real Madrid e Atlético de Madrid no Estádio San Siro em Milão Então garotinho, garotinha, deixe seu like aí Vamos descer o dedo no like Porque isso vai ajudar bastante a gente a divulgar este vídeo Pelo mundo afora Porque o Atlético de Madrid vai descendo aqui na ponta esquerda Com Felipe Luiz, o brasileiro Ele está sozinho, está livre na marcação Rolou para Fernando Torres Tocou errado, recuperação de Toni Kroos E para você também, fique ligado até o finalzinho do vídeo Porque eu vou mandar vários, vários salves Para você, para a galera que está sempre presente Curtindo, comentando e compartilhando Compartilhando aqui no Mídia Gols Oito minutos, agora nove minutos virtuais Deste primeiro tempo, decisão da Liga dos Campeões da Europa Primeiras impressões com o comentarista do povo Alejo, é com você Alejo Jogo muito estudado no meio campo As equipes não querem se arriscar muito não Fique esperto garotinho Porque o Atlético de Madrid perdeu a bola Vem o Real Madrid com o Benzema Tocou errado, recuperação do time colchoneiro Fernando Torres no círculo central Ele ultrapassa a linha de visada no gramado Partiu para o Gabi, ataque para Saúl Saúl para Carrasco Tenta no meio de primeira para Gabi Gabi tem na marcação dele Casemiro, o brasileiro recupera Casemiro, um tanque, um leão em campo Mas já perdeu a partida de bola Recuperação do francês Griezmann O Atlético de Madrid tenta o chapéu Griezmann tentou o chapéu para o Toni Kroos Foi brincar, perdeu a bosta de bola Olha o contra-ataque do Real Madrid com o Gareth Bale O Gareth Bale vai para cima do Felipe Luiz O brasileiro levou a melhor O jogo é pegado, o jogo é duro É clima de decisão Garotinho, fique arrepiado comigo Aqui no Média Gols Tem muito mais emoção Futebol virtual com a gente Para sempre aqui no nosso canal E vai descendo aqui o time do Real Madrid Pela ponta direita com o Gareth Bale Fez a finta em cima de Carrasco Vai para cima Bale, protege a bola Recuperação de Carrasco Redupera o level melhor para o Atlético de Madrid No meio do gramado Toca para Griezmann, Griezmann, chico central Viu, lindo e Saúl Aperto pela direita Vai Saúl Engatou a quinta marcha Saúl, Marcelo vai longe na marcação O Saúl ganhou a lei de fundo Chutou em cima do Marcelo E a bola sobra para o Casemiro É contra-ataque agora Do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo Perdeu a bola Recuperou Olha o Cristiano Ronaldo Botou o bumbum no chão Carrinho no chão Sujou a roupa O Cristiano Ronaldo Se fosse nos gramados do Brasil Aí a lavadeira teria trabalho E o jogo começa a esquentar Lá vai o Atlético de Madrid Com o Carrasco Fez a finta no primeiro Mas não passou pelo Pepe Sobra com o Gabi Chute de longe A bola vai Pela linha de fundo Primeiro arremate ao gol Do Atlético de Madrid Olha aí no replay Você não perde nada O Gabi girou Tirou o capitão do Atlético de Madrid Será que ele levanta a taça? Olha só Chutou de longe O goleiro do Real Madrid Keylor Navas Tirou com os olhos Linha de fundo Tiro de meta Para o Real Madrid O Atlético está encontrando brechas E pode sair na frente E você garotinho Peço para você ficar sempre ligado Aqui Olha lá Porque o Real Madrid Desceu Benzema Dominou Chutou Bateu A gol Arrepia Benzema Gol No Real Madrid É do francês O artilheiro Karim Benzema Abriu o placar para o Real Madrid Ele dominou na área de pé esquerdo Deixou a bola cair E chutou com a perna direita É gol Do Real Madrid O para os merengues Zero para o Atlético de Madrid Alejo Detalhe para a ajeitada de bola do Benzema Parecia até jogada de futebol Contra ataque mortal e belo passe do Ben Aberto o placar aqui no San Siro em Milão O Real Madrid sai na frente Um para o Real Madrid Zero para o Atlético de Madrid O jogo vai pegar fogo E eu dizia Eu dizia para você ficar sempre ligado aqui no nosso canal Porque toda semana tem gols Tem aquelas narrações de arrepiar O duelo dos narradores Que está sempre demais Garotinho Tem vários quadros novos em nosso canal Então se você está chegando agora Se inscreva Clique no botãozinho aí Não perca tempo Porque o Atlético de Madrid vai descendo aqui na esquerda Com o Fernando Torres Livre E invade o área Tocou para Griezmann Dominou Chutou Bateu Espalma O goleiro Navas Teve a chance do empate O Atlético de Madrid com Griezmann Navas defendeu Espalmou Vem mais time colchoneiro com Griezmann Olha o garotinho Chutou Bateu Espalma Chegou Gol 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 Do Atlético de Madrid Arrepia Pia Griezmann O francês Mão de bola O garotinho Camisa 7 Chutou de canhota E o Keylor Navas Engoleu Piero Zasso Hein Olha lá Não demorou muito E o Atlético de Madrid Igualou o marcador Na decisão da Liga dos Campeões Agora Tudo igual Um a um Alejo Glú 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 KKK Só tenho isso a dizer E vamos lá Porque o Real Madrid Vai descendo aqui na direita Com o Bale Olha lá Fez a fita em cima De Filipe Luiz Sobrou pra Benzema Pra Toni Kroos Pra fora Quase O Real Madrid Fica de novo na frente Agora sobrou Limpa Pra Toni Kroos Chutar A bola Passou A direita Do goleiro O Black Quase Quase O jogo Pega fogo Por isso Eu peço Pra você Garotinho Olha só Primeiro salve Pra você Na tela Garotinho Grande abraço Fique ligado Você que sempre Compartilha Comparece E está presente Aqui no nosso canal Vai aparecer Aqui na sessão De salves Dos nossos jogos Virtuais Tá certo Garotinho Vamos lá Porque o Felipe Luiz Vai descendo aqui Pela ponta esquerda Vai descendo livre Chega na marcação dele Tocou errado O Felipe Luiz Tocou Deu de presente Pro Pepe E fim do primeiro tempo Acaba a primeira etapa 1x1 no placar Tem mais emoção Fica ligado Porque Tá de arrepiar Começa o segundo tempo É decisão Da Liga dos Campeões Da Europa Jogo emocionante Real Madrid Contra o Atlético De Madrid 1x1 no placar Vai descendo O time de Pochoneiro Lançamento em profundidade Pra Fernando Torres Chega na marcação Chega na frente dele Sérgio Ramos Levou a melhor Abriu aqui na esqueda O Casemiro O Casemiro Trocou pra Cristiano Ronaldo Subiu no jogo Cristiano Ronaldo Vai tentar a frente Ele passa pro Gabi Vai Cristiano Ronaldo Tem o Marcelo aberto Demorou demais O Cristiano Ronaldo Dominando o campo de defesa O Griezmann O autor do gol de empate Achou Na direita Pra Saú Vai pra cima Saú Tem a marcação dele Sérgio Ramos No carrinho Leão Sérgio Ramos O capitão Do Real Madrid Foi lá Detonou Mas a bola sobra novamente Com o Atlético de Madrid Tá firme e forte Descendo com o Carrasco Fez a finta no primeiro Vai tentar passar pelo segundo Tocou pra Griezmann Chutou Bateu É gol Mas não valeu Não Não Tava impedido Alejo Tava na frente Na hora do passe Sem discussão Continua Um a um No placar E eu faço aquele convite Pra você Curtir Os nossos Canais Também nas redes sociais Mas antes O Griezmann Vai invadir Vai pintar O gol Chutou Bateu Na trave A bola explode Na trave O Sérgio Ramos Marcou bobeira Cuchilou Na frente de quem Na frente de quem Do Griezmann Ele invadiu Acelerou E chutou Forte A bola Explode Uma trave Saiu Pela linha De fundo Quase Quase O gol Da virada Do Atlético De Madrid Alejo Vale chute De bico Vale tudo É Não dá Nem pra Respirar Quando eu vou Fazer um convite Pra você Surge um lance Perigoso Então olha Rapidinho Vou falar Tem as nossas Redes sociais Tudo aí na tela Tem o Facebook Tem o Twitter Tem o Instagram É tudo Média Gol Tá certo E vamos lá Porque o Real Madrid Tenta avançar Mas o Atlético De Madrid No campo de defesa Leva melhor Olha o perigo Ali Olha o perigo Chute forte demais Quase complica A vida do goleirão Do Atlético De Madrid O Oblak Quase 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 Olha a bola Sobra agora No campo de ataque Para o Real Madrid No meio Para Benzema Tenta afintar Leva melhor Recupera a zaga Do Atlético De Madrid Abriu aqui na esquerda Para Felipe Luiz Felipe Luiz Levando o Atlético De Madrid Para o primeiro ataque Tocou de primeira Para Torres Torres Para Crisman Lançamento Para Saúl Em profundidade Vai espintar O chute Chega Marcelo Na ponta Na bota Na hora Gatira Afasta o perigo Quase Quase O Atlético De Madrid Faz O toque De pé Em pé Vai dominando O jogo O time Colchoneiro Nesse segundo tempo Dominando Agora aqui Na direita Para Saúl Levou a melhor Vai ganhar A linha de fundo Invade o área Saúl No cruzamento Tira Afasta o perigo Quase 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 Pinta Mais um Tirou De lá O Navas Quase O Atlético De Madrid Domina Do jogo É pressão Total Fiz 70 minutos 70 minutos Virtuais Alejo Quase Não consigo Nem falar Nem respirar Aqui Alejo Nem eu Tô bem Apertado Aqui Na cabine E vem Mais Atlético De Madrid Com Fernando Torres Pintou O chute Na dividida Ele levou A melhor O Fernando Torres Mas o Pepe Tirou o ângulo Do chute Olha só Fernando Torres Tentou De primeira A bola Saiu Pela linha De fundo Continua Um a um Tem substituição Aí Entrando o Vieto E o Correia No time Do Atlético De Madrid Substituição Dupla Será que vai dar certo Alejo Acho que sim Os dois Que saíram Já estavam Cansados E demais Tem tempo Para mandar Mais um Salve Para você Garotinho Comente Aqui embaixo No vídeo Que você Vai aparecer Também Nas próximas Edições Nas nossas Próximas Aventuras Virtuais Aqui no Media Gol Na área Tira Tira de cabeça Afasta Felipe Luiz Olha o contra-ataque Da equipe do Atlético De Madrid Pela ponta-esquerda Domina Correia Levou Por círculo Central Lançamento Para Fernando Torres Marcelo O brasileiro Marcelo Recupera Passa de bola Para a equipe Do Real Madrid E é um Perde Ganha danado Agora falta Mais uma vez Marcada Finalzinho O jogo Vai pintar Cartão Hein Alejo O Gabi Tentou pegar A bola Não foi Violento Cartão Exagerado É o carrinho Forte do Gabi Mas eu achei Que foi na bola Mesmo assim O árbitro Anotou O cartão Amarelo Para o capitão Do Atlético De Madrid Finalzinho Do jogo Finalzinho Do tempo Regulamentar Será que vamos ter Prorrogação Hein? Fica ligado Olha o Real Madrid Na intermediária Falta Perigosíssima Cristiano Ronaldo Na área Chutou Fraquinho Facinho Facinho Para o Black Segurar E já sair Jogando Aqui na direita Com Juanfran Juanfran cruzou A linha intermediária Do gramado Partiu Para o campo de ataque O time do Atlético De Madrid Marcelo Tem domingo Da bola Recua Para a Navas Não quer nem saber De brincadeira Dá um chutão Para frente A bola cai nos pés Defensor Defensor do Real Madrid Sobra no campo de ataque Recupera Fernando Torres Lá vem Elmino Elmino Para cima dele Vai para cima De Sérgio Ramos Elmino Abriu Aqui na direita Para Vieto Vieto Domina para o Atlético De Madrid O lançamento Para Gris Vai para ele É para o francês Ele tem Conseguir acabar o jogo E acabou Acabou o tempo Regulamentar Então fique ligado Porque tem Prorrogação E está demais Não perca um só Porque é decisão Da Liga dos Campeões E começa o primeiro Tempo da Prorrogação Alejo Se eu aqui Estou tremendo De ansiedade Imagine os jogadores Em campo Muitas emoções Para você Que está sempre ligado Conectado Aqui no Media Goals Lá vai Benzema Tentar o domínio No carrinho Na dividida Para cima De Felipe Luiz A bola sobra Para o Atlético E o Real Madrid No meio Isco Isco achou Marcelo livre Na esquerda Rolou para trás Para Isco Para Toni Kroos Dominou Tenta finta Levou a melhor Sobra para Benzema De voleio Para fora Olha o francês A inspirada Ele dominou Meteu um voleio E a bola saiu Pela linha de fundo Alejo O nome dele É Benzema Mas pode chamá-lo De Bebeto O voleio Foi bonito Quase um Bebeto Última alteração No Atlético de Madrid Entrando o português Thiago Será que vai dar certo? Vamos observar Porque o Fernando Torres Domina no contra-ataque Para Griezmann Griezmann tenta a finta Lançamento para Vieto Na ponta direita Tem macho Na marcação Vieto Prendeu para o olho Tenta devolver Para Griezmann Tocou errado Olha o contra-ataque Do Real Madrid Lançamento na ponta esquerda Para Cristiano Ronaldo Lá vai o CR7 Tenta a finta Perdeu Aposta de bola Jimenez Jimenez Leva melhor Perdeu Já um pé de venda Amado É muita emoção Garotinho Lançamento para Cristiano Ronaldo Para Isco Na ponta esquerda Vai pintar o cruzamento Para Benzema Bateu É gol Arrepia Benzema Gol No Real Madrid De novo ele O garotinho francês O artilheiro Camisa 9 Karim Benzema Coloca O Real Madrid Vantagem No primeiro tempo Da prorrogação Da Liga dos Campeões É decisão Benzema Recebeu na área Mandou de canhata Para o fundo Da rede De primeira Sem chance Pro Black Real Madrid 2 Atlético de Madrid 1 Alejo O cara do jogo Importante Para nós Está certo Vai acabar a primeira etapa Para a prorrogação Tem muito mais emoção Decisão da Liga dos Campeões Vai descer do Fernando Cois Lançamento Para Crisman Vamos ver se ele tem Fôlego Sérgio Ramos Leva o melhor Domina para o Real Madrid Abre para o Nath O Nath Domina Tentar a reação Buscar o empate E será que teremos Decisão Por pênaltis É finalíssima Da Liga dos Campeões Lá vai o Uruguai O Jimenez Ele não guardou Mais posição Abriu aqui na direita Vieto Domina Tocou para Crisman Fez a finta Derrubada É falta nele É falta Perido Aziz Olha lá Fechou o tempo Crisman E Sérgio Ramos Fechou o tempo Alejo É Liga dos Campeões Com cara de Libertadores Vai pegar fogo É tudo ou nada Para o Atlético de Madrid Crisman na bola O Navas coloca Seis jogadores Na barreira Olha o Crisman Bateu Bate na barreira A bola vai entrando Navas tira Afasta o perigo Quase Quase O Atlético de Madrid Coloca Igualdade no placar Do estádio San Siro Em Milão E vai descer O Carvajal Carvajal prende a bola Tenta respirar A equipe do Real Madrid Os merengues Vão vencendo por 2 a 1 Vão ficando Quartaça da Liga dos Campeões Toca no meio Benzema Benzema fez a finta Lançamento para Gareth Bale O Gales fez a finta Chutou Bateu para fora Ele tem Tentou Marcaram o terceiro gol Quase 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 E o Bale faz Arriscou A bola passou Do lado direito Do goleiro Oblá Era para matar o jogo Foi por pouco Está acabando Garotinho Está acabando Minutos finais Deixe seu like Olha o salve Para você que está sempre presente Olha só Valeu galera Comente aí embaixo Que você vai aparecer Nos próximos vídeos Vamos lá Porque a bola aberta Para Cristiano Ronaldo Será que pinto dele Cristiano Ronaldo Dominou Perdeu Para o Juanfran Sobra o time do Real Madrid Novamente Abriu Tocou na área Para o nome do jogo Benzema Para a Bale Bale Fez a finta No primeiro Tocou De calcanhar Para Isco Devolveu Para a Bale Para lá Para cá Tá com ele Não está mais comigo Sobra para Juanfran Domina O Atlético de Madrid É contra-ataque É o último lance Pode pintar O gol Vamos lá Correia Lançamento Olha lá Para aí Aberto Na ponta Esquerda Correia Prende a bola De mais Garotinho Tocou Para Gris Fez a finta No primeiro Vai pintar O gol Chutou Bateu Defendeu Navas Segura firme Navas E não há mais tempo Para nada Fim de jogo No San Siro O Real Madrid É o campeão Da Liga Dos Campeões Da Europa Fim de jogo Dois Para o Real Madrid Um para o Atlético de Madrid Por hoje é só Garotinho Grande abraço Fui Tchau Tchau